Olá tricolores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Gente, vamos falar sobre um ET, um extraterrestre. Uma dessas coisas que não vão mais aparecer tão cedo aos nossos olhos. Mas eu vou te falar tudo isso depois da vinheta. Gente, o Grêmio tem um extraterrestre e agora já é oficial. Entramos na Zona Soares. Sim, entramos na Zona Luizito Soares. A zona onde ele se sente confortável. A zona onde a gente separa as crianças dos homens. A zona onde o extra-classe é decisivo. Onde ter um jogador do que late, do Luizito Soares, faz toda a diferença. Gente, o que ele fez ontem foi surreal. O que ele fez ontem é difícil até da gente descrever em palavras a atuação do Luizito Soares na partida de ontem. Foi simplesmente monumental. Ele é um gênio. Ele é um dos maiores centro-avantes que já surgiram em todos os tempos no futebol. É um jogador assim, maravilhoso. Botou ontem a bola embaixo do braço e comandou o Grêmio numa virada sensacional que colocou, sim, o Grêmio como um dos principais candidatos ao título. Ainda tem muita coisa pela frente, pé no chão. A gente tem que respeitar Corinthians, respeitar todos os adversários que vêm pela frente. Mas nós temos Luizito Soares. E não podemos nos sentir inferior a nenhum desses clubes que estão disputando o título com a gente. Nem a Flamengo, nem a Palmeiras, nem a Botafogo, nem a Bragantino, ninguém. Ninguém tem um jogador como o Luizito Soares. O Luizito Soares, num dia iluminado, ele pode ganhar qualquer partida quase que sozinho para o Grêmio. Então, a gente tem que ter essa consciência. Nós estamos presenciando algo muito raro. Algo que não vai se repetir tão cedo com a camisa do Grêmio. A atuação de um jogador que é desses fenômenos que surgem de muito e muito tempo no futebol mundial. Luizito Soares é simplesmente o quarto maior artilheiro do futebol mundial e veste a nossa camisa. Gente, vocês têm noção do privilégio que nós estamos tendo? Nós vamos poder contar daqui a 20 anos para os nossos netos que a gente viu o Luizito Soares jogar com a camisa do Grêmio. Que a gente viu um ET desfilando o seu futebol por Porto Alegre com um manto tricolor. A gente está muito perto de fazer história. O Grêmio está muito perto de fazer história. E Luizito Soares vai cravar o seu nome como um dos maiores da história do Grêmio. Ao meu ver, merece botar suas pés na calçada da fama. Se ele levar o Grêmio ao título brasileiro, merece até uma estátua do lado do Renato Portaluppi, lá na esplanada da arena. É um jogador assim que merece todos, mas todas as homenagens pelo profissionalismo, pela garra, pela entrega, por tudo que ele fez aqui no Grêmio. E se deixar ainda esse título brasileiro, meu Deus do céu, vai ser maravilhoso. Mas nós estamos sim na Zona Soares. Agora já é oficial. O Grêmio está na Zona Soares e só nós temos Luizito Soares, Gênio Soares, para decidir o campeonato para a gente. Fiquem com Deus. Até o próximo conteúdo e tchau, tchau.